Boa noite a todas, todos e todos. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Agradecer a Cecília pela apresentação e pela organização também dessas palestras. Dizer que é uma honra também poder ativar a exposição, entender que uma exposição não se faz apenas com a exibição, mas é necessário o debate, a partilha e os encontros para que se efetive essa obra no espaço, a obra com o público e também que a gente possa conversar sobre esses processos, entendê-los também, dentro tanto do processo da curadoria quanto da pesquisa e dos artistas. Então, ao longo desses dois meses, teremos uma série de encontros mediados pela curadoria da exposição, que trarão pesquisadores, muitos amigos de Sidney Amaral, e que tiveram contato direto com eles ou que trabalham a pesquisa em torno da obra dele e também com artistas contemporâneos que foram convidados a pensar também uma produção em diálogo com a obra do Sidney. Acho que também é um movimento que a curadoria propõe e que também o encontro dessas duas galerias fazem ser efetivado do encontro desses seis artistas com o Sidney, mas acredito também que se Sidney estivesse vivo, ele faria também esse mesmo processo, porque era uma artista que estava preocupada em formar novas gerações, em apoiar trabalhos artísticos dos seus colegas e, sobretudo, pensar na dimensão e na importância política histórica no campo das artes, da memória e da produção afro-brasileira. Então, são todos também artistas, de alguma maneira, racializados ou que permeiam dentro de uma história de vida, de ancestralidade afro-brasileira. Não sei se todos conhecem Sidney Amaral também, mas só para apresentá-lo brevemente, porque a trajetória de Sidney é gigantesca, mas é uma artista que faleceu em 2017 e, infelizmente, muito cedo. E o que a gente traz aqui na exposição é um recorte da produção do Sidney, sobretudo também parte do material deixado por ele no ateliê nesse momento de passagem. Então, tem um afeto muito grande em olhar esse material e um respeito e cuidado. Então, acho que, acima de tudo, também pedir licença para ele, onde quer que ele esteja, para que a gente possa aqui trazê-lo em memória e também poder observar, enfim, abrir os trabalhos, os processos, juntos com a prática artística e, enfim, também de estudo ali, o que foi deixado no seu ateliê. Então, dito isso, eu gostaria agora de abrir aqui também o debate, uma conversa com o Jorge Teles, um querido, enfim, que aceitou esse convite. e é a estrela da noite, então estou aqui só para fazer esse entre, essa conversa ou aguçar mais esse debate. Quero agradecer-lhe imensamente e eu queria, Jorge, que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória, as suas vivências, o seu início no campo das artes, se puder falar para a gente. Certo. Boa noite, gente. Também queria muito agradecer antes, porque eu acho que é muito importante esse espaço mesmo, porque, como a Lucera falou, eu acho que a ativação do meu trabalho é a minha presença aqui também. Eu sou artista visual do interior da Bahia, sou de Feira de Santana, que é conhecida como Portal do Sertão, e minha trajetória artística acontece quando eu chego em Cachoeira. Eu fiz graduação em artes visuais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e comecei a desenvolver esse trabalho que se dá a partir do trânsito entre as cidades, entre São Félix, Cachoeira, que são as cidades cortadas pelo Rio Paraguaçu, e Feira de Santana, que é a cidade de onde eu vim. Então, minha trajetória é bastante curta, eu acabei de começar com o meu trabalho, mas nos últimos quatro anos eu tenho me dedicado a investigações com impressão. Eu sou um artista que vem muito do desenho e da gravura, mas eu acho que agora meu interesse é ultrapassar e destruir mesmo a cozinha da gravura, as práticas tradicionais da gravura. Então, a gravura hoje me interessa num lugar de tensionamento conceitual, mas, em termos de prática, eu acho que é outra coisa o que eu tenho desenvolvido. Então, eu passei na universidade por grupos como o África das Artes, coordenado pela professora Amy Coide, e pelo grupo que era de extensão, mas hoje é um grupo de formação de jovens artistas, o Práticas dos Obedientes. É um grupo que tem atuação no Recôncavo e que são, na formação atual, dez artistas espalhados pelo Estado, mas, principalmente, entre o Sertão e o Recôncavo. É um grupo que está interessado em pensar práticas de liberação cognitiva, abstração radical, e, enfim, eu acho que para falar do meu trabalho, eu preciso falar de Práticas dos Obedientes. E eu acho que é isso. Eu tenho desenvolvido essa pesquisa em impressão e eu acho que o trabalho aqui hoje é meio que o desdobramento da pesquisa dos últimos... o desdobramento, não, o condensar da pesquisa dos últimos quatro anos. Eu acho que é isso. Obrigada. Eu esqueci de falar também, um pouco sobre as nossas relações, também sou baiana, então, fico muito feliz de ouvir você falar da Bahia e das formações que a gente encontra por lá. e desses dois grupos, que eu também estabeleço o diálogo, então, tem um outro ponto de encontro aqui com o Práticas Desobedientes e o África nas Artes. E aí, Jorge, eu queria que você falasse um pouco mais, você fala de dois pontos na sua primeira fala. É isso que você chama da cozinha da gravura, e eu fiquei pensando muito com o Sidney. O Sidney olhava para a cozinha com um olhar especial, um olhar curioso e criativo. Então, queria que você descorresse um pouco do que é pensar, trazer a cozinha para pensar o espaço do ateliê, porque a cozinha, como é esse fazer, que comida, que alimento é esse, que a gravura te possibilita te alimentar. A gente estava falando agora há pouco também sobre cozinha. E também sobre esses dois grupos de pesquisas, como, o que você sentiu dentro da experiência, envolvimento com esses coletivos, que tenha transgredido e mudado aí na sua formação, se você puder discorrer um pouquinho mais. está certo. Então, a cozinha é uma coisa meio engraçada, porque eu não sei se é um termo, mas eu acredito que seja um termo recorrente aqui também. Mas a gravura é uma técnica que exige muitos passo a passo, tem muitos procedimentos que são receitas, receitas de bolo, receitas de bolo não, que é muito simples, receitas complexas. Então... Ah, fazer bolo é complexo, viu? Por exemplo, eu acho difícil. Mas eu acho que é mais complexo, a gravura é mais complexa. E tem essa série de procedimentos que precisam ser seguidos, e a importância da limpeza, tem um... uma arquitetura, sim. A gravura tem uma arquitetura, tem uma receita, tem um passo a passo. E isso foi muito importante para mim, entender a cozinha da gravura e, enfim, incorporar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero desaprender essas práticas que são, de certa forma, que enrijece mesmo o processo, porque precisa ser muito limpo, precisa ser... precisa ser na ordem certa, precisa ser... E me interessa muito subverter essas ordens mesmo. E eu acho que, inclusive, puxando o Práticas Obedientes, me ensina muito a não temer as manchas, não temer as formas que eu não conheço ainda, não temer o trabalho, assim, né? Porque eu acho que a partir desse lugar de rompimento com práticas que são de manutenção de uma tradição que talvez hoje não faça sentido para a gente, é que eu consigo alcançar um lugar que é do meu interesse, assim, que é um lugar que a gente ainda não conhece, mas que está sendo construído e que está sendo construído aqui agora, né? Também. E aí, enfim, o Práticas e o Práticas Obedientes e o África das Artes, eu acho sempre importante citar eles porque é muito importante para a minha formação, assim mesmo, como artista e como pessoa, eu acho que eu construí relações muito boas. O África das Artes e o Práticas Obedientes em 2019 criaram um ciclo de debates chamado Elixir, que foi importantíssimo para a formação de várias pessoas no Recôncavo mesmo, porque eles levaram muitos artistas que foram que foram norteadores, assim, para a gente. Norteadores não é uma boa palavra, mas que foram direcionadores para a gente, assim mesmo. Então, eu acho que é um lugar de movimentação muito importante, assim, de fala e de escuta também. É, que foram suladores, poderia ser, não sei, não sei lá. E esse é um movimento, esse é um movimento também que aparece em Sidney, essa quebra com esse norte geográfico, geopolítico das artes e o questionamento sobre um modelo de ensino e de produção artística eurocêntrico. Então, Sidney, em muitas das suas obras, ao se colocar enquanto retratado, ele tinha ali já uma prática de desobediência, ao desobedecer como potência de rompimento, de criar uma obra, uma produção que não corresponda necessariamente ao desejo de determinado nicho narrativo das artes. E eu acho que você faz isso muito bem também quando você estabelece o diálogo com ele. Não sei se todos, acho que mais, cabe também comentar algo, que tanto o África nas Artes quanto Práticas Desobedientes, não sei se todos conhecem esses grupos, eles possuem páginas nas redes sociais e tem uma série de vídeos, de debates nas plataformas também, enfim, no YouTube. Então, fica aí o convite para quem quiser conferir esse trabalho que é, enfim, são trabalhos de educadores que eu admiro e que acho que vale a pena a gente divulgar. e pensando agora na sua obra produzida para cá, tem algo que é desobedecer também a lógica da materialidade. Então, riscar o vidro, perfurar, então, todas essas, acho que essas ações que dão um certo medo e que se tenta também um controle no campo das artes. O que você traz também quando você comenta sobre a limpeza, o romper com a limpeza e a ordem. E eu vejo isso na sua prática. Então, se você quiser comentar agora um pouco como foi o processo criativo da obra que você apresenta aqui e o seu encontro com o Sidney Amaral. Certo. Esse trabalho que é lamber com os olhos os contornos que não sei se todo mundo ouviu, mas esse que está aqui logo embaixo. É um trabalho que, enfim, como eu falei, é o resultado dessa pesquisa de quatro anos e é um desejo muito antigo, muito antigo imprimir sobre vidro, mas que ele só foi possível quando eu encontro com o Sidney mesmo, no processo de curadoria da exposição. Porque eu conheço o Sidney, o trabalho do Sidney há algum tempo, mas eu acho que lancei e sempre fui muito apaixonado, mas acho que agora teve uma conexão que foi diferente. e eu gosto de pensar que eu me aproximo dele em dois pontos e que é nesse lugar de pensar as materialidades no sentido de pensar corpos moldados por ele mesmo e possibilidade de criação de criação mesmo e no que diz respeito ao cotidiano também. Dentro da minha prática é que eu acho que é importante começar por aqui eu desenvolvo eu desenvolvo nada assim eu aprendo com a minha família algo que eu tenho nomeado do bater de pernas que é uma prática de caminhada entre as cidades de São Félix Cachoeira e Feira de Santana que me possibilita encontrar matéria para para a produção do próprio trabalho então a princípio meu trabalho é feito com matrizes a partir desses materiais que eu encontro então são placas de ferro placas de madeira linhas cordas tudo isso é matéria para a construção de matrizes para impressão então eu acho que aí também tem a ver com destruir a cozinha da gravura porque eu estou imprimindo com a materialidade que é muito efêmera assim os tecidos os tecidos eu teço a mão em um tear de pregos que eu mesmo fiz com esses materiais que eu também encontro então nesse lugar de enfim de efemeridade mesmo porque as matrizes imprimem uma vez elas se desfazem eu não consigo mantê-las mas que acontece a partir dessa caminhada que eu aprendi com minha mãe que é o fazer entre uma coisa e outra entre um trabalho e outro existe a caminhada e nesse espaço entre um lugar e outro é que se cria a possibilidade de criar mesmo né porque enfim existem outras pessoas que dizem sobre o caminhar como prática artística mas eu acho que não não quero me aproximar desses conceitos intencionalmente porque eu acho que eles dizem respeito a uma pessoa específica e que essa pessoa não sou eu enfim caminhar sendo eu uma pessoa racializada entre essas cidades me provoca sensações e experiências encontros que são muito específicos e que só podem acontecer assim a partir do bater de pernas né enfim e aí eu acho que nesse lugar é eu encontro enfim encontro essa forma de fazer as coisas e que um dado muito importante é a ponte de Cachoeira São Félix que é uma ponte de ferro muito oxidada assim muito enferrujada eu acho que ela é disparador para para muitas coisas então eu começo a a imprimir a partir das oxidações em papel né em papel em tecido é isso tem muito a ver com não sei esse pensamento para mim do que é o encontro mesmo porque eu me dedico a pensar geografias e corpos que acontecem a partir do encontro assim então a ferrugem nada mais é do que o encontro entre o ferro e o ácido e eu acho que tem é muito importante pensar o rio Paraguaçu que é um rio que que recebe água do mar da Baía de Todos os Santos né o rio deságua da Baía de Todos os Santos então esse eu faço esse percurso inverso mesmo acho que enfim e daí pensar as impressões que também é uma técnica e aí e por isso que eu estou chamando aqui de impressões e não de gravura porque eu acho que o imprimir para mim é mais importante porque é essa técnica que acontece que revela visualidades a partir do contato e isso é o mais importante para mim né é a caminhada encontrar as pessoas encontrar as materialidades e esse contato é a produção do trabalho daí enfim pensar me coloco nesse exercício de pensar geografias do invisível geografias possíveis de corpos como o meu habitar e encontro com o Sidney nesse lugar assim de do desejo de construção de um corpo impossível assim também eu acho que um dos disparadores muito importantes para esse trabalho que eu lambei com os olhos e os contornos é um trabalho do Sidney que é um objeto que tem orelhas e é uma tesoura assim não lembro o nome dele agora mas é uma tesoura com orelhas e isso me tocou de um jeito muito especial assim porque é esse corpo super rígido que é um um objeto de bronze né então é esse corpo super rígido super afiado e que é uma tesoura mas que você não pode empunhar né você não pode segurar e ouve né enfim então eu acho que esse esse rigor técnico que o Sidney tem a preciosidade e que ele dá para a materialidade me me provoca assim a pensar também esse corpo que eu quero construir então é com a oportunidade da exposição eu sabia que precisava ser um trabalho muito grande e que precisava partir desse lugar assim do rigor com a matéria e da construção de um corpo impossível então eu escolho é esse material que é super delicado e que foi super desafiador que é um vidro de 3 milímetros para construir cada trabalho tem três camadas de vidro de 3 milímetros então é uma folha muito fina e que quando você carrega ela na mão assim parece uma folha de papel assim de tão frágil você movimenta e ela ela parte né tipo eu quebrei vários vidros assim para chegar nesse e que tem a ver e esse cuidado assim com o material tem a ver com esse corpo mesmo que eu quero construir que é um corpo super frágil transparente oxidado mas que também é super perigoso no manuseio né então é isso e aí pensar essa possibilidade porque eu acho que meu trabalho está muito no lugar de tomar para mim eu acho que o meu trabalho está muito nesse lugar de tomar para mim o poder da manipulação da matéria o poder da da possibilidade de alteração das geografias dos corpos da construção de corpos principalmente o lugar de tomar para mim o poder de sentir mesmo poder sentir tudo isso muita coisa é não é ótimo ouvir você falar sobre o trabalho e eu acho que tem um processo também né é um diálogo com o Sidney que é é você ver o seu corpo em em outras coisas né nas materialidades do mundo assim então acho que não à toa o Sidney vê uma tesoura e consegue dar ouvido a essa tesoura ver uma moldura e dar a boca e dar a voz enfim então que gera a estranheza que também era um desejo dele mas eu fico imaginando assim que também é um é um poder ver é um poder sentir e se relacionar com as coisas né e eu acho que é o que vem de uma de um modo desobediente de lidar com o mundo né é e e e também diga não é isso é porque eu acho que é incrível isso no Sidney eu concordo super e eu acho que pra mim é muito importante isso de de meio que diluir a destruir mesmo a relação de hierarquia que existe entre o corpo do artista e a materialidade sabe pra mim é muito importante pensar que quando eu tô lidando com trabalho eu tô lidando com é uma conversa uma escuta e que dá o mesmo tipo de voz que eu tenho a materialidade também tem eu acho que por isso pra mim a ferrugem é tão importante né enferrujar pra mim é tão importante porque quando a gente para pra pensar a gente todo mundo tá oxidando aqui ao mesmo tempo né então é isso e é também pra mim importante pensar que esse trabalho e o meu corpo não não tem diferença sabe esse trabalho é também o meu corpo da mesma forma que a ferrugem que toca nos meus dedos no caminhar na ponte do Paraguaçu é também o meu corpo e é sempre essa essa relação de encontro né um encontro que não não para assim é é e eu acho que também é essa visão que se tem sobre a ferrugem né sobre o tempo é como se fosse um é muito mais marcado né num processo de envelhecimento né então o ferro enferrujou ele deixou de ser útil né toda é geralmente essa é a nossa relação com a ferrugem né então isso aqui tá velho significa que essa que esse ferro tá velho e não que passou por um outro processo né então a gente tem que mudar também essa chave de entender não é um um estágio é de envelhecimento do tempo mas é um estágio outro de tempo né é um momento outro uma mutação uma mudança desse tempo uma interação com esse tempo e aí eu acho que a gente fala muito de tempo é o seu tempo o tempo da 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 ferrugem o tempo do vidro né tem ali o tempo exato que você consegue manipular senão ele quebra é e esse tempo do nosso corpo e aí eu lembrei muito também na obra do Sidney né é o Banzo que é esse homem né ele se retratando de peito aberto né lançado ao mar então assim também trazer a esse corpo o seu interior de um corpo né também como uma materialidade como uma fragilidade né e um corpo é masculino né e ele fala sobre isso né quanto é difícil a um corpo masculino e principalmente um corpo masculino negro se lançar a esse oceano né a esse mar as suas lágrimas as suas dores se abrir então talvez essa sensibilidade também que se dá e o Sidney também traz muito isso né no seu fazer assim na delicadeza de olhar né a pasta de dente que está amassada no banheiro assim então acho que são outras sutilezas que trazem também essas fragilidades né pro material assim do toque do tempo é e e é lindo ver isso no seu trabalho e também de outros artistas presentes na exposição né e aí eu queria que você contasse também pra gente como foi a sua relação em trabalhar tanto com o Sidney quanto com esse coletivo de artistas né que vocês fizeram vários vocês a gente né também é realizou vários encontros é pra discutir né e foram mesmo de tentar todos partiram de um ponto é de um papel em branco né num ponto inicial assim mas que foram sendo compartilhados até até se estabelecer ali o conjunto de obras e os diálogos então eu queria que você comentasse sobre sobre também essa essa relação então eu acho que acho que foi um encontro muito acertado assim acho que foi um encontro muito acertado porque eu ainda não tinha tido contato com esses artistas antes da com a maioria desses artistas antes da da curadoria mas parece que tudo tudo caminhou pra uma conversa muito bonita assim que a gente fez eu acho que enfim posso ficar falando várias várias relações aqui mas eu acho que o meu trabalho encontra o trabalho da Almeida de um jeito muito bonito porque enfim a relação com o portal com o tempo também é muito importante pra ela com o trabalho do Mosca que tá pensando também o ferro enfim eu acho que foi enfim não sei também de coincidências não sei se coincidências é a melhor forma de dizer mas eu acho que um encontro que eu precisava acontecer porque tudo era um compartilhamento que parecia que a gente tava em uma conexão muito mais profunda sabe eu acho que é isso a energia do Sidney mesmo de entrar porque eu acho que a materialidade do próprio trabalho diz tudo né então a gente entrou em contato com o trabalho dele e assim ouviu as palavras dele né eu acho que por sorte o Sidney tem muito material assim que a gente pode acessar de vídeo pra ouvir ele mesmo falando eu acho que foi muito importante assim pra pra construção disso tudo e enfim puxando também pro meu trabalho eu acho que esse encontro o toque é uma tecnologia muito muito acertada assim pra a movimentação de das estruturas mesmo das coisas né eu acho que a gente tá formando uma constelação bem bem forte assim pra pensar pensar história pensar tempo pensar materialidade eu acho que é isso é e eu algo que eu fico pensando também desse encontro que vocês fazem e da presença do Sidney é porque acho que todo mundo que se envolveu com a exposição né também teve essa percepção que o Sidney ele esteve presente né então ele é muito é não só enquanto autor né dessas das obras com as quais a gente trabalhou mas mesmo em diálogo conosco a gente sentia ele falando né é e e houve ali um super envolvimento né assim foi muito acertado também entre todos e e aí você fala sobre trazer novos conceitos quebrar os conceitos também e eu lembrei agora de uma fala eu acho que ela se chama Tainá Trindade é desculpe se eu tiver errado o sobrenome mas acho que é que é isso sobre o nome dela é uma historiadora e pesquisadora lá do Rio de Janeiro e eu achei uma palestra dela que ela traz falava sobre o conceito de de vanguarda né que não é um conceito que seja dispensado é no âmbito de uma produção de uma narrativa histórica das relações estabelecidas por artistas é seja enfim claro que isso não vale para todos os artistas afro-brasileiros porque somos pessoas singulares e cada um tem a sua trajetória e desejo mas por uma via de produção a partir de influências de pensamentos cosmologias e visões africanas o termo vanguarda não seria o mais não funcionaria de uma maneira como é para as artes num campo de uma história da arte clássica europeia porque a vanguarda ela pressupõe o rompimento né um desejo de romper com o que foi feito né com o passado então é sempre um desejo de é os meus ancestrais não fizeram talvez né eu vou fazer além deles ou fazer mais do que eles vou quebrar um elo com esse com esse passado e num campo dos pensamentos enfim cosmovisões africanas a gente está falando não de um rompimento mas de sempre uma volta e um trazer junto né então a gente não rompe com a produção do Sidney Amaral não é um desejo mas é de mantê-lo em vida e seguir caminhando com ele né e o mesmo ele faz conosco né então é um outro uma relação de tempo que não é que quebra com a lógica também do tempo linear né que é o tempo circular que é o tempo espiralado que é o tempo do retorno em que é o tempo de Exu né o tempo de passado presente e futuro tudo junto então é essa coisa mais doida né então e aí eu fico pensando né é isso é esse tempo foi esse tempo que nos guiou foi esse tempo que fez com que o Sidney também estivesse presente nesse processo né que todos encontrassem com ele é então e aí tem eu lembrei também de uma outra de uma outra é de outra fala enfim agora eu não lembro acho que é o é é Abducilá eu acho que fala isso né que é um um pesquisador é se não me engano de origem malinês que ele fala sobre um a dificuldade né a grande dificuldade também da do da Europa né é ou enfim genericamente falando também né um dos grandes é umas grandes dificuldades do Ocidente é lidar com a interação com os mortos né então quando chega em campos de culturas e sociedades indígenas africanas ou ou em sociedades asiáticas também a gente vê isso presente a manutenção dos mortos é e do mundo dos mortos junto com o mundo dos vivos estamos os mortos e os vivos compartilham o mesmo lugar e isso isso para um pensamento ocidental cristão talvez seja uma é gera uma dificuldade mesmo né é uma diferença e e aí eu fiquei pensando sobre isso então né como isso é quebrar o conceito tanto o conceito de tempo linear quanto o conceito de separação de mortos e vivos né e aí eu fiquei enfim queria que você falasse um pouco sobre esses encontros que a gente faz né e que também é possível a partir dos nossos desejos de criar outra narrativa histórica outra narrativa de arte por uma via também do pensamento africano um pensamento afro-brasileiro né então acho que tempo espaço e materialidade acabam caminhando junto né sim sim eu acho que é uma eu acho que você disse e você disse e é isso assim o que a gente está fazendo mesmo eu acho que realmente pensar vanguarda não é um interesse porque assim o tempo da gente não é linear é muito claro eu acho que os trabalhos assim o contato com os trabalhos que estão aí embaixo dizem muito assim porque ao mesmo tempo que a materialidade a plasticidade a visualidade que a gente tem construído se afasta muito do que do que estava sendo construído por artistas artistas racializados no nos anos 2000 nos anos 90 eu acho que a conversa acontece assim de realmente no lugar de atualização e eu acho que até a maioria a maioria eu acho que todos os trabalhos dos artistas convidados estão um pouco nesse lugar assim de de tempo circular mesmo acho que enfim pensar a própria ferrugem é sobre isso também deslocamento eu acho que é isso é e eu acho que isso que você fala também uma outra geração como também mesmo caminhando junto trazendo ser um processo amalgamado mesmo de história de tempo mas também tem as suas diferenças então a geração e a gente já a gente consegue fazer isso do que tem sido esse processo que o Sidney referencia e que também é um dispositivo um disparador também para pensar essa exposição conceitualmente que é repensar o que a gente está chamando de revisionismo que a gente está querendo que deseja que passado é esse que a gente quer ver e como a gente já quer ver esse passado então o Sidney fala de não estar olhando para um passado vazio é um passado que esteve sempre preenchido por muitas por muitos indivíduos muitos intelectuais muitas pessoas e que infelizmente elas não foram espelhadas nessa história então a ideia de colocar o espelho é que a gente precisa ir lá ver e colocar e voltar trazer esses rostos e essas presenças digo isso para pensar que a gente tem uma história muito alargada sobre essa produção que a gente já consegue entender também pensando em relações em determinados tempos e lugares entre elas então acho que esse grupo o momento do Sidney e uma série de artistas também que trabalharam nesse momento não está vindo a palavra que eu quero dizer mas tem uma palavra específica então a gente tem um um grupo que nesse começo dos anos 2000 final dos dos 90 começo de 2000 estavam tinham um desejo muito da denúncia nas obras então tem uma convocação ali que é mesmo falar olha não me vejo é essa maneira que me retrato então tem uma coisa de e isso até vai para um dependendo da forma como essa denúncia a essa sociedade qual é o lugar ocupado por sujeitos negros nessa sociedade retrata muito também da violência é da violência mas também do lugar da violência enquanto potência que é a raiva também a resistência a revolta então é do ato da ação e o que eu sinto é que essa nova geração ou a geração que vem depois a geração já eu diria de 2013 para cá 2014 que é a sua geração tem pensado como não se paralisar nas narrativas de violência e objetificação também das vidas e das histórias enfim como trazer esse sujeito esse sujeito esse corpo esse indivíduo também com que não seja racialidade único ponto ou as mazelas da sociedade os guiadores dessa produção então acho que quando você vai também para a materialização quero falar do processo artístico quero falar pensar sobre a ferrugem é algo que provavelmente muitos artistas da geração do Sidney queriam fazer e não puderam fazer porque ali exigiam a eles ainda um momento de dizer olha estou aqui eu existo então eu fico pensando também como eles foram fundamentais essa geração geração era essa palavra essa geração foi fundamental para que a gente pudesse hoje por exemplo estarmos ocupando esse lugar falando sobre tudo isso então acho que é o caminhar junto que é importante mas eu acho também que isso ainda é uma demanda isso ainda é uma demanda que colocam sobre nossos corpos mas é uma demanda de outros não é uma demanda da gente falar sobre violência quer dizer eu posso falar por mim principalmente mas falar sobre violência não é uma demanda minha eu não tenho interesse e não falar só sobre racialidade e obviamente a gente fala a partir de um lugar que a gente está e a maioria das coisas não dá para ignorar mas meu desejo é de 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 criação mas eu também acho que de acessar um um lugar que está se construindo agora né que existe mas que a gente ainda não conseguiu tocar mas enfim de discutir outras coisas mesmo assim eu estou interessado e isso é é um direito que eu cobro mesmo um direito eu tenho o direito de pensar materialidade também eu tenho é um direito nosso assim pessoas racializadas de pensar abstração pensar abstração radical assim eu não quero não quero atender uma demanda que não é minha mesmo assim né porque existe uma demanda de enfim e aí eu acho que por isso que é tão importante o trabalho porque é também cobrar um direito de sentir sabe de sentir mesmo sentir sem uma 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 fórmula pronta sentir sem uma uma arquitetura que é programada e que é programada para que é programada para não me incluir sabe então eu acho que o trabalho está muito nesse lugar assim de de poder sentir de cobrar o direito de sentir também é muito bonito esse cobrar o direito de sentir né e acho que Sidney é ele foi tão múltiplo né que ele fez tudo isso né porque ele também discutiu muito a materialidade né é o Sidney é experimentou né diversas maneiras formas de se fazer né é no desenho é na escultura é aquarela é grafite é pintura é e o quanto Sidney ter experimentado mais né e o quanto ele estaria também eu acho que é sei lá ganhando boos né se estivesse aqui e estar aqui conosco mas enfim se estivesse de fato em fisicalidade então acho que só agradeço enfim a você agradeço a ele agradeço a todos acho que agora a gente podia abrir para perguntas não sei se alguém gostaria de falar algo perguntar é uma pergunta que eu acho interessante se fazer é o Sidney era alguém muito preocupado com o processo de criação ele era um acho extremamente perfeccionista e nisso ele tinha vários desenhos de estudo e o que que você se você pensa um pouco nesse processo ou não ou não fez nesse processo então eu acho que perfeccionismo não é a palavra eu acho que eu não estou aqui para isso porque a ideia de perfeição é uma faça mesmo acho que não é isso mas isso tem muito a ver com o rigor com o rigor do trabalho mesmo com o rigor do trabalho com o rigor e é um lugar meio ético político assim mesmo que eu acho que eu compartilho muito com o Sidney esse trabalho e eu acho que todos os meus trabalhos me exigem muito na elaboração e esse em específico eu fiz muitos testes muitos 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 testes em formatos menores para entender a a densidade da assim a espessura do traço que a oxidação ia formar isso é muito importante para mim de tomar porque isso é também tomar o poder de manipulação da materialidade né e eu acho que esse trabalho em específico é também um deslocamento que eu acho que é importante falar isso eu não falei antes mas é um deslocamento de é um deslocamento do lugar da gravura mesmo da impressão né porque as monotipias normalmente são feitas com a matriz de vidro e eu apresento o vidro como o próprio trabalho então a matriz é feita com papel e com papel e ferro né obviamente mas a a tinta tipográfica encosta no vidro em uma matriz de papel e o resultado é o que seria a matriz então isso tudo exige muito estudo assim e muitos testes eu acho que está muito nesse lugar do que dá para ver inclusive na exposição né porque tem muitos estudos do Sidney para os trabalhos eu acho que é por aí assim é um ponto interessante de aproximação com ele como se você puder explicar um pouco como também esse processo de conseguir o pigmento do ferro assim você raspa você então como que você faz eu acho que é uma relação de mediação dos corpos mesmo assim não me interessa pensar a ferrugem quanto pigmento mas sim quanto impressão mesmo então parte das impressões desse trabalho foi retirado de um pedaço da ponte do de Cachoeira São Félix do Paraguaçu mesmo eu entrei no Rio peguei um pedaço que tinha caído trouxe para Salvador é e aí eu é tem muito essa relação com o tempo assim de conversa com a materialidade então eu deixo ele oxidando vou limpando deixo oxidando e aí tem tudo toda essa relação de medição da força do ácido porque sobreponho os corpos rego com ácido e vou trabalhando ao longo dos dias esse líquido formado é o que você usa do contato do ferro é o próprio contato do ferro então porque são objetos tem vergalhão tem coisas que eu vou recolhendo mas eu sobreponho no vidro rego com ácido espero secar rego com ácido espero secar até formar essa camada e aí depois eu retiro os corpos e aí um processo super interessante também nesse trabalho é que o vidro me possibilita ver ver o resultado do encontro entre esses corpos sem eu precisar retirar ele porque o papel o que acontece na impressão com o papel é você tem a matriz você cola o papel e você arranca e isso que sai aqui a visualidade que sai aqui é o resultado desse encontro e aí por isso enfim discutir encontro e tal e toque mas nesse caso eu viro do avesso o vidro então todas as camadas de impressão de oxidação de tinta eles se encontram porque são três camadas de vidro então a superfície que a gente vê por fora é o avesso da impressão do ferro que foi sobreposto ali e regado por vários dias nossa tinha que ter assim um acompanhamento do processo para entender é bem eu teria que ver é bem complexo bem complexo mas assim se vocês tiverem qualquer dúvida assim dá para responder a gente conversa eu tenho uma pergunta por exemplo você disse que você está numa época de deixar um pouquinho a produção das monotipias das seguraduras um pouquinho de lado para explorar outros meios né e esses meios são essas formas que você busca que não são essas formas construídas são formas ocasionadas do acaso e a partir desse momento desse encontro quando é que você decide que está pronto quando é que você chega nesse encontro nesse meio da manipulação para a nossa conversa para o senhor estar pronto então eu acho que é uma conversa mesmo assim é uma conversa quando eu falo que é uma conversa eu acho que fica meio sem entender assim muito flutuando mas é uma conversa assim eu encontro a materialidade e a gente vai conversando ali o tempo todo e assim não necessariamente ocasional assim porque acontece mas aí eu limpo e acontece de novo e eu limpo porque eu também tenho um compromisso muito grande com a composição mesmo dessa geografia assim dessa porque enfim eu gosto muito da imagem de que o trabalho é ao mesmo tempo um uma imagem microscópica e macroscópica assim tipo como se fosse um mapa olhado de muito longe ou a aproximação máxima de de uma pele assim então todas essas ideias exigem um rigor com a composição também então assim eu fiz vários eu fiz vários vários até chegar nessa forma e aí a gente entende quando está pronto porque a materialidade diz assim você você chega e assim o ácido não está mais funcionando não está mais oxidando é os fios estão no lugar certo sabe tipo acontece assim e é é um lugar muito de de não sei vibração energia também eu acredito muito nesse no na vida mesmo que o trabalho tem né eu só estou muito disposto a a receber nesse sentido que você diz seria como se fosse uma atualização de algo virtual algum trabalho que já existe em algum em algum entendido mas você trouxe isso para o mundo e ele se mostra pronto sim 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 total eu acho que é exatamente aí eu não gosto muito de me colocar num lugar de de pessoa que atualiza assim porque eu acho que também me põe um poder que eu não sei se eu estou interessado mas mas assim é muito essa sensação de de tocar o invisível mesmo assim o que acontece ali é o que está no invisível e a gente está revelando a partir do desse contato mesmo com o trabalho e assim nesse trabalho mas em todos os outros né de impressão em papel em tela acho que é é bem por aí a pergunta lá sobre a coisa que vocês estavam falando do direito do sentir queria saber que aí na parte de vocês dois o que que você sente você está nesse lugar de que você não está no lugar da denúncia você está querendo expressar outras coisas você era também esse como a curadoria que tenta trazer outras narrativas qual a dificuldade disso a gente está num momento na qual tem mais aceitação os seus pares suas pares assim da sua geração que vão por essa linha o que que você sente assim no sentido de escuta de atenção de abertura de movimentos vocês né então eu acho que isso fica talvez não sei que fique um pouco confuso porque ao mesmo tempo que eu falo sobre não não de uma não denúncia eu estou aqui falando sobre uma coisa que é muito enfim mas porque eu parto de um lugar que é específico assim a minha experiência me gera assim meu corpo caminhando sobre pela cidade me provoca coisas assim a arquitetura de eu não sei se todo mundo conhece mas a arquitetura de cachoeira de São Félix é uma arquitetura colonial assim e que é preservada e assim e aí você chega e você sente assim né e eu acho que eu posso partir desse lugar mas ao mesmo tempo é é muito fácil a gente cair num lugar de enfim como uma amiga fala de se espojar no no Rio da Desgraça sabe de se de falar sobre de falar sobre desgraça de falar sobre sobre as coisas ruins assim as coisas ruins estão acontecendo e eu quero quero cobrar esse direito de sentir de e de experimentar com a materialidade é é é tão básico assim porque isso é negado para pessoas socializadas né se dedicar a uma abstração a um a um pensamento da materialidade e aí eu acho que aqui eu estou exercendo esse direito meu assim e estou cobrando esse direito meu mas mas eu cato cato assim o que você está falando é e ao mesmo tempo enfim eu é porque esse trabalho eu acho que ele está num lugar tão bonito assim e a minha experiência toda em Cachoeira assim de encontrar pessoas como eu assim atravessar a ponte e esse esse esbarrar com a pessoa é importante é muito importante e eu acho que o que está a visualidade que está ali é o invisível desse encontro que a gente tem sabe e é assim tipo você vai chegar ali na frente do trabalho e você vai catar você vai entender o que está ali então eu acho que é muito por aí assim eu entendo a mas enfim você era pode falar mais também não vou super bem assim eu concordo eu acho que é por aí também é eu acho que é não nos limitar né assim de pensar tem um um amigo Ramo também artista plástico ele fala muito sobre como criar o drible né das é a prática do da capoeira né como a capoeira vira um um lugar de ensinamento então é o eu acho que a capoeira é um jogo tão complexo né porque é você olhando 360 graus e tem que dar o drible então eu acho que isso é um drible também a gente falar tá eu não vou me silenciar diante das atrocidades da sociedade diante do de como é a minha existência é posta aqui mas eu também não quero me me limitar a isso né então eu acho que o sentir que o Jorge convoca é esse drible assim é como como eu lanço né eu dou um passo pra frente pra trás e pro lado ao mesmo tempo assim então eu acho que é uma outra lógica já de corpo e tempo de posicionamento e e também eu fiquei aqui pensando enquanto você falava Rafa é fiquei pensando na Angela Davis né que a Angela Davis ela é o tema de pesquisa se eu não me engano foi do mestrado ou doutorado enfim mas o tema de um dos estudos da Angela Davis foi a liberdade então ela vai estudar né é esse conceito enfim dentro da filosofia né o que é a liberdade e e eu acho que liberdade né aí também aí eu convoco outra fala é a Nina Simone fala né liberdade pra ela é não sentir medo né e eu acho que é por aí entendeu é romper o medo é porque a amarra também né é e a Angela Davis vai falando dessa dessa liberdade o que significa busca pela liberdade o que move né o que moveu e o que nos move a buscar a liberdade e e também o porquê que essa liberdade ela é tão perigosa que ela precisou ser proibida e combatida né e mesmo tentando todas as tentativas de anular essa liberdade não 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 foi possível porque essa liberdade ela é ela é pulsante ela tem algo é forte dentro de nós que é essa pulsão de liberdade né é o desejo de ser o que se é e pronto né não precisa pedir licença ser pra ninguém só ser o que é e eu acho que é isso assim então acho que esse sentir é ser o que é é é poder sei lá talvez alcançar um ponto dessa possível liberdade dentro desse desse mundo assim então é e eu acho que a liberdade tá nisso assim é poder denunciar é poder não denunciar é poder se jogar no chão né é poder chorar é poder rir é poder brincar é poder tudo eu acho que é a busca pela liberdade assim então é é por aí assim acho que esse é o meu desejo também acho que é construir liberdades pra todos não sei se mais de alguém eu não vou me importar para isso por isso por isso por isso por isso de crianças que como é que a Tino tanto no nível dela do adolescente atras de deles Ela contou muito bem, se você tem que trabalhar 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 bem. Você está falando de uma coisa que... Uma coisa da história da arte, da crítica arte, porque os artistas são sempre relativamente, dos historiadores, dos críticos, e depois que a gente começa a falar sobre eles já estão fazendo há muito tempo. As questões da materialidade, esse tipo de amaral no João Paulo, eles já estavam, tipo assim, eles não falavam tanto, mas eles falavam, se vocês ouvem, o João Paulo ainda fala, mas aí todo mundo só fala, não foi, não foi, não foi, e eles estão fazendo, assim, e é um desculpasso tão grande de começar a observar que eles estão fazendo a místia, e que é muito interessante ver, assim, se você fosse ouvir isso, assim, porque, porque só falar do tema da obra, sabe, só falar do tema da obra, sabe, só falar do tema da obra, dar o tema da obra para outra obra, e às vezes você não vê o diálogo entre as obras que vai além do tema, assim, e é muito, é muito bom, assim, te ouvir falando isso, porque às vezes quando a gente vai falar isso, chamar a atenção para isso, é até complicado, assim, né, tipo, olha, tem outras coisas, não vai ser muito isso, assim, se você pensa na matéria, você está alienado de alguma forma, né, e não era assim, sabe, se você ou se semantiza, forma como você, enfim, é abstrato, assim, ele, não é uma criança nem está ali, eu não estou vendo o seu doido, eu creio muito tempo, dessa fotografia dela, ela juntava o seu doido, né, a sematização do fotografia e um trabalho, uma matéria, assim, que está com o outro, né, então era muito legal te ouvir falando isso, assim, tipo, realmente, você ganha esse direito, você ganha trabalhar isso, sabe, tipo, E se você quiser trazer termos, você traz termos, mas é porque não está separado, né? Ah, que bom, que bom que está fazendo sentido. Mas acho que é isso mesmo, assim, porque é muito uma questão de quem é que pode se dedicar à abstração, por exemplo. Quem é que pode se dedicar? E aí eu estou dizendo aqui que eu posso, né? E eu acho que se a gente fizer o exercício de olhar para esses artistas e ver quais trabalhos estão sendo, enfim, isso é uma crítica que eu acho que é válida, assim. Quais trabalhos estão sendo, ganhando relevância? Esses artistas mesmo que você citou, quais trabalhos estão ganhando relevância dentro das curadorias, das exposições? São os trabalhos que falam de violência, assim, né? E, assim, o trabalho da Rosana Paulino é tão maior que isso, assim, né? Tem muito, enfim, é uma grande inspiração também. Mas é isso. Eu acho que atualmente a gente tem visto outras narrativas sobre esses artistas, assim. Não, e eu queria a exposição aqui, né? É, mas acho que isso revela também uma certa carência das artes no Brasil, que foi durante muito tempo não olhar, não se dedicar a pensar e criar teoria, pensamento, né? Nem sequer apresentar esses artistas. Então, a Rosana Paulino, para mim, é a grande musa brasileira. Teve uma amostra, uma individual panorâmica, o que há uns 3, 4 anos atrás, assim. É muita violência. Isso também é uma violência que se faz, né? A esses artistas, né? Então, eu acho, assim, que a gente tem... Eu sinto, né? De uns anos para cá, conseguido falar sobre... Claro que a gente não inaugura também nada, é importante dizer isso, que há toda uma trajetória, né? Também dos pensamentos em relação às artes afro-brasileiras, desde o final do século XIX, se tem. Mas são sempre um eterno começo, assim, parece que nunca vira um campo consolidado, assim. E isso diz muito sobre os desejos e poderes, né? Que é o desejo de manter nesse lugar. O lugar que está sempre tematizado, racializado, né? Então, de não... De prender a essa estrutura para não possibilitar esse alcance da liberdade. Da liberdade de criar o que se quer de ser o que se quer. Quero falar disso ou não quero, né? Então, eu acho que a gente tem... É necessário fazer uma crítica à estrutura acadêmica das artes, né? Ao sistema, de forma geral, à estrutura museológica. Recentemente, que a gente começou a olhar para os acervos, assim. Há uns três anos para cá, que a Pinacoteca e o MASP passam a olhar, né? O que é que se tem nesse acervo, né? E não tinha Rosana Paulina, por exemplo. Então, é muito... Isso envolve as curadorias, né? As direções, envolve muita gente. Então, é isso, assim, isso revela um impedimento maior que acontece dentro desse sistema, né? É... Aí a gente fazendo a denúncia. É isso. É isso. Que bom, obrigada. É isso, então, gente? Então, obrigada, pessoal, mais uma vez. Enfim. Obrigada. E aí Obrigado.